Ele falou que jamais esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando E mandou-te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde eu sei Você lembra? Aleluia! Lembrar de todos os sentimentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chove, meninas Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama E Deus mandou-te dizer que vai acontecer Deus mandou-te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde você chegou Lembrar de todos os sentimentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chove, mas Deus mandou-te dizer que vai acontecer Deus mandou-te falar que tudo vai acontecer E onde viverá Deus mandou-te alcançar Não chove, mais Deus mandou-te dizer que vai acontecer E não chove, mais Deus mandou-te dizer que vai acontecer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL